E, mano, o Kamal também teve uma passagem ali na sua caminhada, né, mano? Esse daí foi em que ano, mais ou menos, você lembra? Foi exatamente no final de 2011, mano. Na verdade, quando eu lancei o meu single, foi tipo uma sexta-feira. Eu costumo lembrar muito desse evento. Mas acho que agora ele tá começando a ficar um pouco menos vago na minha cabeça. Tem mais de 10 anos. Mas eu lancei o trampo na Lan House, eu postei, mandei pra galera. Na Lan House? Na Lan House, mano. Caralho, relíquia é demais, mano. Relíquia é demais, mano. Foi na Lan House, dezembro de 2011. Dia 7 de dezembro de 2011. Não, 8 de dezembro de 2011. E aí eu postei o trampo, mandei pra todos os contatos que eu tinha. Bom, fui pra casa. No dia seguinte, tipo, tava inflamada, assim. Tinha mó galera adicionando. E o som tinha muitos plays. Até então eu não tinha entendido. Aí quando eu fui no Twitter, eu vi que o Kamal tinha postado. Uma galera viu através do post dele. Uma galera acessou o som através do post dele, assim. Então, vou ler essa parada. A gente foi se trombando algumas vezes. Eu já acompanhava o trampo dele. Você cantou naquela batalha do... A Nintaquera, não cantou? A Batalha do Leste. Ficava o Kamal lá também. Sim, sim, sim. Eu lembro. Foi um especial de uma apresentação dele no dia. É, eu colei esse dia. Você colou? Eu colei. Da hora. Da hora. Muito foda. Da hora, muito foda. Caralho, mano. Agora você falou um bagulho. Me acessou umas memórias antigas. Lan House, cara. Trampava na Lan House. E era foda, mano. O primeiro trampo foi na Lan House. É mesmo? Pode crer. Pô, ela é trampada na Lan House é a melhor coisa que tem, mano. Cara, eu levava os jogos, tudo as novidades lá. Aí o dono me chamou pra trampar por causa disso. Mas, mano, tipo, você foi no dia seguinte, colocou, vai lá, uma hora, acessou pra ver como que tava. No dia seguinte? É, no dia seguinte o Lan House. Não, no dia seguinte eu vi de casa, mano. Eu tava em casa. E aí eu acompanhei, vi assim, a galera comentando do som, a galera dissonando, assim, tal. Aí, mas aí depois que eu fui entender o que tinha acontecido, porque a pessoa, eu falei, mano, como assim, mano? Achei que tinha dado algum bug, mano. Era muito play que tinha no dia seguinte. Aí eu falei, mano, deu alguma coisa errada. Depois eu vejo, assim, sei lá. Depois que eu entendi. E os comentários também. Mas a pessoa, eu fiquei meio incrédulo, assim, tal. Depois eu entendi que tinha rolado isso, assim, né? Os posts no Twitter tinham dado uma... Considerando a proporção da época, uma viralizada, assim. Pelo menos na galera que ouvia, o som. A audiência da época, né? Que consumia os grupos da época, os artistas da época, os artistas da época. Era muito louco essa época, mano. A galera era, tipo, muito unida, assim, tipo... Tinha comunidade, né? No bagulho. Pode crer. E a galera que, tipo, você saía, você ia pra um rolê de rap, você trombava lá todo mundo, tá ligado? Pode crer. Aí começava a fazer essa conexão. Era muito foda, parça. Sabe, minha tropa, tá curtindo o corte? Então não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar a conversa completa no canal oficial do Rap Falando, que o link tá na descrição. Tô te esperando lá, tá bom?